o salve susca bordo já deram capa hoje eu acho que não nem sei são ruim demais galera junto trazendo a dp e acessibilidade que eu tava sempre 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 eu achava essa dp uma das melhores uma maravilha para cá veneno eu tô trazendo ela aqui de novo né porque eu tô usando ela e ea dp com oposição que a 900 então vai lá deixar um like se inscrever no canal ativo sininho para receber todas as notificações e não me deixe me seguirá no instagram é muito importante e ela vou vou fazer um aviso aqui pra vocês que meu amigo vai me ajudar aqui no canal ele vai começar a fazer vídeo então vai ter dois vídeos por dia galera então esse top entendeu ele vai trazer o vídeo zinho que tem muitas pessoas aqui então é me perguntando me falando a traga aí o que a a ronda xiaomi então ele já tá logo vai parar no vídeo não sei que milagre ele 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 resolveu gravar esse vídeo esses caras morrer no barril é pequena que eles são nós da capa mas a capa é ter um barril tá ligado aí ele vai trazer aí pra vocês e é isso eu vou mandar um salve aqui por pouco ele esse menino bonitinho da mãe da carinha feia dizer que é bom pra jogar vou mandar um só e para o gustavo que o gustavo diz ele que já matou um squad na verdade só que na cabeça era a cada tira era só com ter dia w só de mim para cima de mim é bom então bora dar um foco nessa gente aqui vou falar um pouco dessa dependência sensibilidade aqui que usava muito essa dpi essa sensibilidade não tem a mente né depois que comecei a usar a 900 eu parei porque mas ela é top você vai ver aqui uns capinha gostoso eu vi a partir da toda de de mp5 e ficar uma nem presentar muita pelona vem muita pelona vou trazer uma coisa diferente né amanhã eu trago com a 47 que muitas pessoas estavam perguntando que você não traz vídeo com a 47 que era muito boa eu vou trazer aí galera só só espera aí ter paciência que eu vou trazer tá ligado tá ligado aqui na pivete esse cara que tá achando que é bom ele queria me rolar né tá bom então aí então eu vou agradecer a muitas pessoas aí é uns comentários positivos aí como aqui no rio aí valeu aqui no rio pelas palavras aí porque para aguentar o que que passa mesmo que esse cara fala é foda mas eu não ligo como eu falei não estou fazendo o meu não tô aqui para mim achar o bom eu nunca me achei o bom na verdade né só tô fazendo o meu e é isso acho que esse cara que tá achando que é bom já para pôr meu que o rapaz para pôr meu que esse safado mano que raiva deu no final alguma finalzinha da partida na sala da memória cheia por causa que como eu fiz muito vídeo aí aí acabou que quando eu fiz isso aqui aí no final da partida o gravador para de gravar mano que raiva sorte que eu tinha matado os dois só faltava dos dois últimos só que quando eu cheguei lá embaixo o gravador para de gravar mano raiva da miséria vei poxa vei a parte já tá tão boa queria dar o boi velho é foda vem esse cara que tá achando que é bom ainda tá correndo né então você vai tomar esse capa amarelo botei aquele g na na velocidade da luz só que não vai tomar três capa alvo maria do céu três capa lindos aqui então pivete nós aqui ensano você tem que respeitar que aqui na gente está não vou virar um que diziam aqui porque o amigo já tá vindo já então você vai tomar capa amarelo e um capa vermelho rapaz do céu hoje eu tô bom para jogar um sabe p é boa pra caralho é boa mesmo boa depois vou trazer uma dpi que um maluco comentou lá meu vídeo lá no meu instagram aí eu vou trazer para vocês aí para ver se é boa né porque os caras ficavam falando vá usar até bem que é boa não sei o que não sei o que bota a cara vai certo uma dois capa bota cara ao final do céu e não sei como esse cara não caiu acho que ficou com um de vida eu aposto que ficou com de vida é doido essa parte aqui quando for o chávão já tinha os caras vindo já uns caras ali eu peguei voltei né não quem vai pegar para lá para morrer três cara ele numa casa e fora que tinha um bocado de mina ele já tava vindo aqui os caras já acho que eles vêm a terra de mim né reparem com ele ó o menino já o menino que é um leão óbvio malha do seu botejeiro aqui vou correr e eu botei uma mina na porta reparar a esperteza do cara caiu é muito esperto para ela é foi não usou de mim me matar que que dá é isso por não venha na usura não a pé que o pai é do dia hoje eu dei tomar umas perguntas aqui galera porque muitas pessoas ficam perguntando como é que você gravou de interno grava sem trava mano primeiro vou falar do alto do interno meu celular ele tá modificado com a ronda charme para quem não sabe a ronda charme vem um gravador embutido e esse gravador ele tem a função de gravar mudo é som é o sistema não como é mesmo sua voz a voz do o bagulho do jogo o som do jogo né e tem a função de gravar o áudio interno que é que lá se chama som do sistema aí eu coloco isso grava o jogo eu tô eu jogo jogo eu não jogo falando é o gravo e lá por cima e aí depois eu narro e pronto já era demais eu aí vem essa parte do do travamento que é muita pessoa fica perguntando galera eu não enche o meu celular como eu falei no vídeo isso é assim ele tem um problema se você encher ele tipo deixar ele com memória cheia assim uns 19 giga ele vai começar a dar um lag chato mas se você deixar ele mais ou menos com uns 14 e não quatro não eu deixei o meu com 10 dias livre e ele ele escrito um pouco então o que eu faço eu pego o jogo no no ventilador a mais do Brasil que isso gasta muita energia mano mas se você jogar uma horinha de relógio bota o ventilador ali para começar a jogar um pouquinho como ele vai retomar não uma hora de relógio na hora de relógio nem nada mas mas é isso aí e o como eu falei eu uso uns aplicativos só que esses aplicativos ele precisa de outro e o nome desses aplicativos é um game box que eu já fiz um vídeo aí já ensinando o outro é o grande filho esse grande filho acho que é esse nome né sei lá esse grande filho ele não precisa de de rote não e e ajuda para caralho tá ligado tipo você tava jogando de boa e chega aquela mensagem do WhatsApp aí começa a travar seu celular ele vai fazer o que ele vai fechar seu WhatsApp ninguém vai mandar mensagem que ele vai fechar vai liberar mais memória RAM e vai deixar seu jogo ok melhor entendeu bom funciona para mim por isso por isso que meu jogo roda liso no no outra já testei no squad já testei no do já testei na solo eu vou para vocês verem que não não deu uma travada pode ser que caia FPS agora travar não trava não tava não tá achando que é bom vai tomar dois cá para aqui que você tá muito bonito para jogar não tem maria do céu sabe não pensei que tá muito papelão da ver ela chegando no final do vídeo galera foi bem aqui mesmo que que parou de gravar só que eu matei dois aqui se não meu parceiro eu não sei o que aconteceu vem que parou de gravar por pensa que raiva vem pode já segunda vez que acontece isso é uma borracha minha também que eu começa a gravar 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 e se esquece de apagar os vídeos que não deu certo entendeu aí acabou nisso aí tá bom a próxima não vou errar não vai desculpa aí se errei aí eu queria apostar a parte da inteira entendeu só que não deu velho para que deu memória cheia mas amanhã prometo que não vai acontecer isso mas é isso tamo junto é nóis galerinha vou mostrar DP aqui para vocês eu fiz a sensibilidade né e fui galera vou mostrar aqui na DP que eu usei aqui para você naquele naipe 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 eu coloquei galera eu coloquei 1.200 nessa partida ficou top véi se seu celular aguenta 1.200 mano joga com 1.200 agora se seu celular não aguenta 1.200 eu recomendo você usar essa DP aqui 960 que vai ficar igual a 1.200 entendeu depende do celular e agora vou mostrar a sensibilidade que eu usei galera tamo junto é nóis galera essa foi a sensibilidade que eu usei no vídeo geral 97 é que é de dote 90 ea 2x100 e mira 4x100 para que vocês tenham gostado do vídeo é é mas é isso né tamo junto é nóis não falar mais nada fui tchau tchau tchau